Primeiro Domingo de Julho Naquela Santa Cidade Todos números festejam O Divino em Trindade Todos números festejam O Divino em Trindade Primeiro Domingo de Julho Nesse dia relembrado Todo ano em Trindade O Divino é festejado Todo ano em Trindade O Divino é festejado O Divino abençoa Na hora de Deus amém Os Romeiros vão embora Pra voltar ao ano que vem Os Romeiros vão embora Pra voltar ao ano que vem Ai, ai, ai O Divino em Trindade Tchau, tchau.